A rotina nos bancos de São Luís voltou ao normal. Depois de seis dias em greve, a categoria acatou a decisão nacional de encerrar a paralisação. O acordo acertado pelo Comando Nacional, que foi um reajuste de 8,5%, nem chega perto do valor pedido pela categoria, que era de 35%. Aqui no estado, os bancários voltaram a trabalhar, mas insatisfeitos com esse acordo. E satisfação também para os clientes, que reclamam do longo período de espera por atendimento. Depois de seis dias de greve, bancários do Banco do Brasil, Caixa e bancos privados retomaram as atividades no Maranhão. Em São Luís, as agências ficaram lotadas. E o serviço, que já é considerado ruim, ficou pior. Esta lavradora passou mais de cinco horas para ser atendida. Cheguei dez horas aqui nesse banco, até agora, nesse momento, eu estou com fome, nem almocei para pagar uma conta do meu filho. Coisa greve? Lotado, muita gente. Tem uma foto aqui no ar de estado para vocês olharem. Assim, passei mais de uma, com duas horas de relógio esperando a vez. A categoria reivindicava um reajuste salarial de 35%, mas aceitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos de 8,5%, além de 12,2% no valor do vale-refeição e 9% no valor total do piso salarial. Os bancários voltaram ao trabalho, mesmo considerando a proposta insatisfatória. As propostas apresentadas pelos banqueiros privados pelo governo federal, elas foram avaliadas por nós na Assembleia ontem como insuficientes, mas apesar disso, nós resolvemos voltar ao trabalho, à exceção do Banco Nordeste e do Banco da Amazônia, haja vista que a maior parte dos sindicatos do nosso país decidiram pela aceitação da proposta e retornar ao trabalho. A partir deste cenário, nacionalmente, nós decidimos interromper a greve. A categoria conseguiu ainda que dois bancos públicos realizem novas contratações. Até dezembro de 2015, Caixa Econômica e Banco do Brasil devem contratar, cada um, 2 mil novos funcionários, um número considerado insuficiente, pois só no Banco do Brasil são 5 mil agências espalhadas em todo o país e cerca de 5.600 vagas ociosas geradas pelas aposentadorias dos funcionários. Nos anos 90, os bancários no país chegavam a 850 mil. Hoje, são pouco mais de 500 mil funcionários para um número cada vez maior de clientes. Uma conta que não fecha. O índice de pessoas que hoje procuram serviços bancários tem crescido de maneira significativa. Entretanto, a quantidade de trabalhadores no ramo bancário tem diminuído, tem sido reduzido por conta das terceiras ações. que começa a ter relaxado com vocês. Opa!